Você me permite orar por você? Você crê no poder da oração? Eu creio. A oração é o alimento espiritual para a nossa vida. Se você crê, deixe o seu nome, seu coração e nas orações que eu continuo orando pela sua vida. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso que passamos na Tua presença. E agora, neste momento, Pai, toca agora em cada um, vai livrando, vai protegendo, vai dando uma noite abençoada de sono, esteja do lado de cada um, Senhor, porque o Senhor é o nosso livramento, é aquele que vai na sua frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Este é um Pai que cuida de cada um de nós, que nos protege. O nosso Pai não dorme, mas Ele cuida de nós, dia e noite, todos os momentos de estar do nosso lado, nos protegendo. E Ele deixou uma palavra para você. Fica em Jeremias, primeiro, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu, o Senhor, te conheci. Olha o Pai que você tem, que te conhece, antes que você formasse no ventre da Tua mãe. Esse é o Pai que te ama, que te protege, que tem o maior carinho por você, que cuida com todo carinho. É esse que pega pela sua mão. Filho, não chora. Filho, estou com você. Filho, eu vou te proteger. É esse Pai. Você é um privilegiado, meu irmão. Você é um abençoado de Deus. Ele te escolheu. Toma posse dessa palavra. E se você crê nessa oração, deixe o seu nome que eu continuo orando pela sua vida.